Com queda da atividade industrial, a economia sente cada vez mais impactos da pandemia? É com a Denise Campos de Toledo. A economia brasileira vai contabilizando os impactos da pandemia. A produção da indústria já caiu 9,1% em março, mês parcialmente atingido pelo isolamento social. Apesar de 2020 ter começado com perspectivas melhores, é importante lembrar que a indústria, assim como toda a economia, ainda enfrentava os reflexos da recessão que levou ao endividamento muito forte das empresas, das famílias e do governo. Para que não haja um agravamento dessas condições agora, Renato da Fonseca, gerente de pesquisa e competitividade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, vê necessidade de uma maior eficácia das medidas emergenciais do governo, com gastos que possam produzir resultados do ponto de vista da preservação de empregos e atividade, sem perder o foco na reestruturação da economia. A gente tem que evitar um crescimento muito forte do desemprego e uma queda também muito forte da renda. E vem essas medidas do governo nessa direção, ou seja, atingindo até aquelas pessoas que não estão formalmente nos sistemas. O grande problema que a gente está vendo é essa dificuldade com financiamento. Houve um aumento do volume de crédito na economia, ou seja, o Banco Central fez um processo muito forte de aumentar a liquidez, isso deu resultado, só que ainda temos, principalmente as empresas pequenas e médias, com ainda muita dificuldade de atingir ao crédito. A liberação de crédito é uma das medidas mais importantes para sustentar a atividade das empresas. Apesar da nova redução dos juros básicos prevista na reunião de hoje do COPOM, do Comitê do Banco Central, Marcos Rosa, economista-chefe da XP Investimentos, ainda prevê gargalos para os recursos chegarem na ponta final, em condições mais favoráveis. Porém, apesar de o objetivo do BC ser calibrar a inflação, ele entende que mais à frente os cortes dos juros possam ter maior impacto na atividade, dependendo da situação fiscal. A desaceleração é tão forte, é tão desinflacionária, que é muito difícil acreditar que o Banco Central não vai entregar um corte a mais de juros, pelo menos. A gente vive uma situação fiscal no país que vem agravando não só a percepção de risco, mas também como as condições financeiras das empresas. A elevação de risco faz com que o Brasil fique percebido como um país mais arriscado, as empresas são percebidas como mais arriscadas. Independentemente do novo corte dos juros, que deve ser decidido hoje pelo COPOM, a expectativa maior do mercado é quanto ao comunicado que vem com a nova taxa, a avaliação do Banco Central em relação ao atual cenário e os futuros passos da política monetária.